Só no ano passado, foram feitos no Brasil 24 mil transplantes, o maior número registrado nos últimos 10 anos. E as regiões Norte e Nordeste foram as maiores responsáveis por este aumento. A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo, que tem mais informações. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Na região Norte, houve crescimento de 47% no número de transplantes em 2012, se comparado a 2011. Já na região Nordeste, esse crescimento foi de 20%. Para conversar sobre esse assunto, está aqui ao meu lado o coordenador do Sistema Nacional de Transplantes, Eder Murari. Boa noite, coordenador. A que se deve esse crescimento? Na realidade, é um esforço do Ministério da Saúde, nesses últimos dois anos, para que a terapia do transplante possa acontecer fora dos grandes centros. Então, nós fizemos visitas e investimentos específicos na região Norte e na região Nordeste, para que hoje nós possamos colher e anunciar isso. É a primeira vez nos últimos 15 anos em que a região Nordeste faz mais transplantes do que a região Sul do Brasil. Nós tivemos 4.706 transplantes na região Nordeste e 4.298 transplantes na região Sul. Isso é um fato histórico. A gente espera que os próximos anos venham a corroborar essa política de descentralização da terapia do transplante. O senhor podia dar o exemplo de uma ação específica do Ministério da Saúde para aumentar esse número de transplantes? Basicamente, nós temos investido muito nos treinamentos das equipes dessas regiões para a terapia dos transplantes e também para a doação de órgãos. E foram organizadas as organizações de procura de órgãos, em que o Ministério financia um grupo de profissionais da saúde que passam a receber o treinamento para a abordagem dessas famílias que têm seus entes em morte encefálica nas emergências e nas UTIs. E a expectativa para os próximos anos é aumentar a transplante de órgãos para outros órgãos, além de rim e córnea, não é isso? É, vários estados do Brasil fazem já outros órgãos, mas a expectativa é que esse aumento se reflita ainda mais em 2013. No ano de 2012, nós atingimos a meta que deveríamos ter atingido em 2013, que é 2,8 do a 2 por milhão de população. Obrigada, coordenador, pela entrevista. Entre os estados que registraram aumento no transplante de órgãos, estão incluídos Bahia, Pará e Pernambuco.